iau 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 essa porra tá doendo eleo iau 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 caraca mano 5 minutos nessa sofrência mas isso aí não tem química não corre risco de cair o cabelo não né tem mantente botão hoje eu botei o cheio de 20 para ele você bota de 40 não se peitando aí a gente tá caralho